Olá, meus amores, diretamente de Feira de Santana, aqui no Johnny Club, já estou ao lado de Lucas Karte, o vocalista da banda Karte Love. Lucas, seja bem-vindo à TV Finks Bahia, boa noite. Obrigado, mas meu nome é outro, diga aí qual é o meu nome, vai. Love. É, ela perguntou o meu nome, falei, pode me chamar de Love, pode ficar à vontade. Muito feliz de estar aqui em Feira mais uma vez, aqui no Johnny, né, uma casa de grandes amigos, meu amigo Diggs, Angela, o Mário Paim, grandes parceiros nossos. Mais uma vez, a gente está encerrando hoje a temporada de outubro do Johnny, né, a gente fica muito contente. Meu amigo Rony já está aqui, bora suplementos, vai me dar um kit completo que eu vou levar para Salvador, que eu vou ganhar hoje. E é isso aí, muito feliz, a galera já está aqui, estão tudo prontinho, daqui a pouco a gente sobe no palco. Qual a expectativa de cantar mais uma vez para a galera de Feira? Muito boa, a gente tem uma relação muito boa com Feira, né, temos um público muito bacana, a galera recebe sempre muito bem. E mais uma vez, hoje com um show novo, né, tem disco novo também que a gente trouxe para a galera, então, é bebendo, chorando, arrochando, só não pode ligar para o ex, nem para ex, viu? Vale tudo, né? Desliga o celular na hora, viu? Como é que está o repertório para hoje? O mais sofrido possível. Não chore não, viu? Não precisa chorar não. É, segura a onda, não chore não. A gente está com o repertório de sempre que a gente faz uma parte mais romântica, mais sofrida, uma parte mais animada também, falando um pouco do amor e outra abordagem, né, uma coisa de deboche, de brincadeira. E aí é metade, metade, dá para sofrer, para chorar, para se animar. Para a galera que acompanha, quais são os planos para 2016? A gente está ajeitando o carnaval agora, né, a gente vai fazer um trio popular, pipoca mesmo, do Arrocha, com alguns convidados também. Estamos vendo ainda quantos dias a gente vai fazer, fazer um carnaval também no interior da Bahia. Então a gente está programando o carnaval e gravar um disco e um DVD promocional para o São João também. Bora cantar mais um sucesso? Bora, vem comigo. Quer me pegar, caca, caca. Não chore não. Quer me pegar, caca, caca, caca. Tu me drible, a moleque vai ter que rebolar. Ela está pronta para hoje, viu? Já fui! A gente vai ficando por aqui. Está a fim de assistir nossa entrevista? Acesse o nosso site. A gente vai ficando por aqui.